Todo mundo já conhece o Megalodon e sabe que foi um grande predador de sua época. Porém, existem outros grandes predadores em épocas diferentes que poderiam dar um pau nele. Então resolvemos trazer 5 animais que poderiam ser grandes rivais do Megalodon. Ah, mas antes de conhecermos esses animais, já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para ser notificado sempre que postarmos um vídeo. Então, sem mais delongas, bora! Cronossauros O Cronossauros é um gênero extinto de Plesiosauros, com um comprimento estimado de até 10 metros de comprimento. Por isso, foi nomeado de acordo com o líder dos titãs gregos, Cronos. Pesava cerca de 10 toneladas e viveu no início do período Cretáceo, entre 125 e 99 milhões de anos atrás, em mares rasos pelo mundo. Era um nadador veloz e o maior predador das águas em que vivia. Contava com vários dentes longos e cônicos, que embora não fossem afiados, poderiam facilmente quebrar conchas de amonites. Para atacar presas maiores, as agarrava com a boca e sacudia o corpo violentamente, até arrancar um pedaço de carne, do mesmo modo que os crocodilos fazem. Sua dieta incluía peixes, tartarugas, plesiosauros menores e, possivelmente, megalodontes menores. O Tilosauro é um réptil marinho do Cretáceo superior. Viveu há 86 a 75 milhões de anos atrás, na América do Norte. Um dos maiores predadores do mar inteiro ocidental. Atingiu até 15 metros de comprimento e chegava a pesar 5 toneladas. Provavelmente, atacava grandes presas, colidindo brutalmente com o focinho, a fim de atordoá-las. Para presas menores, a estratégia seria atacá-las por baixo, sem ser visto. Estando no topo da cadeia alimentar, quase nada escapava do seu menu. Conteúdos estomacais preservados indicam uma dieta variada, incluindo peixes, tubarões, grandes plesiosauros, aves marinhas e até outros Tilosauros. Mosasauro O Mosasauro é um instinto réptil aquático que media entre 15 a 18 metros de comprimento e pesava até 5 toneladas. Viveu entre 70 a 66 milhões de anos atrás. Nadou pelos mares que cobriram a Europa Ocidental e a América do Norte, do fim do Cretáceo. Sua cauda forte, movimentada lateralmente, previa grandes impulsos, enquanto as nadadeiras mantidas junto ao corpo dava estabilidade. No entanto, sua visão binocular era fraca, assim como seu alpato. O que faz cientistas acreditarem que o Mosasauro viveu perto da superfície dos oceanos, onde caçava peixes, tartarugas, amonites, plesiosauros e outros mosasauros. Duncleosteus O Duncleosteus é um peixe que viveu durante o período devoniano, entre 380 a 360 milhões de anos atrás, nos mares rasos de todo o mundo. Alcançava 10 metros de comprimento e 4 toneladas. Sua grossa armadura, composta por placas ósseas, chegava a 5 centímetros de espessura, protegendo sua cabeça arredondada e o tórax robusto. Por causa disso, foi provavelmente um nadador lento, mais perigoso, que atacava por emboscada. Um dos maiores peixes placodérmicos do mundo. O Duncleosteus encontrava-se no topo da cadeia alimentada à época. Em vez de dentes, possuía dois pares de placas ósseas afiadas, que formavam uma estrutura em forma de bíblos. Sua mordida era incrivelmente rápida e poderosa, capaz de perfurar quase tudo. Se alimentava-se de peixes, tubarões e há evidências de canibalismo. Leviatã Leviatã é um gênero extinto de cetáceo, que viveu na época miocena há 13 milhões de anos atrás no Oceano Pacífico. Similar às cacholotes atuais, estima-se que media entre 18 metros de comprimento, tendo um crânio de 3 metros e pesava até 45 toneladas. Junto com o megalodon, que viveu nas mesmas águas, era o maior predador de sua época. Leviatã, adaptado para capturar grandes animais com sua boca cheia de dentes, predava megalodontes, focas, golfinhos e até outras baleias. Sua maxilar era robusta e forte, com grandes dentes de até 36 centímetros, considerados os maiores dentes funcionais do reino animal. E aí, o que achou do vídeo? Ponte para a gente aqui nos comentários e não se esqueça de conferir os vídeos anteriores do canal Ligado no Desconhecido. Até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho